É isso que a gente estava comentando dessa parte da infraestrutura e hardware, que hoje em dia as empresas estão crescendo cada vez mais, os times de desenvolvimento e tecnologia, então acaba acontecendo que tem desenvolvedor que é especialista, verticalizado em receber uma tarefa específica, por exemplo, uma classe, um método, uma funcionalidade, e esse desenvolvedor, às vezes ele não sabe nem formatar o computador dele, ele nem entende como troca o sistema operacional se ele quiser botar alguma coisa, ele abre a IDE, talvez entende alguma coisa de Git, obviamente, para poder baixar o projeto, muitas vezes é integrado com a IDE, e isso é transparente para o desenvolvedor também, ele faz o código dele, testa e recebe algum relatório de bug de um outro time que talvez ele não conheça, que é um time de teste, por exemplo. É, está tudo mais fragmentado, né? Com certeza também. É, claro, e aí essa parte que a gente está falando hoje, que é de CICD, que é um dos cores aí do DevOps, palavrinha bastante na moda ultimamente, na área de desenvolvimento de software, que é justamente a conexão entre esse código, esse programador que está lá fazendo o código dele, junto com a parte da infraestrutura, de fazer o deploy de uma aplicação. Beleza, então, dito isso, tem muito assunto, né? Que a gente poderia ficar batendo no outro papo, mas a gente precisa começar a sessão propriamente dita. Bem-vindos a todos. Essa sessão faz parte do Desvendando o Google Cloud. A gente rodou no ano passado, falando, assim, sobre os fundamentos do Google Cloud, né? Tem todos os vídeos lá no nosso canal do YouTube. E agora, hoje, a gente está recomeçando essa série com outros temas, né? Temas mais técnicos voltados a soluções práticas mesmo, né? Então, a gente vai ter quinzenalmente uma sessão sobre o Google Cloud e, na semana, intercalada, uma sessão sobre o Workspace. Então, quem quiser participar também, pode... do programa de Workspace, pode se inscrever também, eu vou mandar o link aqui, para vocês terem o programa de Workspace, caso tenha interesse em participar. E, finalmente, a gente vai seguir com esses temas de GCP. Então, eu sou o Vitor, sou gerente de marketing da QI e o Juliano é nosso cientista de dados, é arquiteto do Google Cloud e deita-engineiro do Google Cloud também. Já fiz algumas sessões no ano passado, agora vamos dar sequência nesse ano. A QI Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem por meio de processos, tecnologia e pessoas. A gente tem mais de mil projetos em Google Cloud e por vários segmentos da indústria, né, tecnologia, parte de indústria propriamente, saúde, varejo, logística, esses são alguns dos clientes que fazem parte da nossa carteira de clientes atendidos. Tanto em Google Cloud como em Workspace. A gente atua em três frentes, né, três especialidades, né, que a gente atua, produtividade e segurança, que é toda a parte do Workspace, modernização de INF e inteligência de dados. Nesses três a gente trabalha com toda a parte de discovery, treinamentos, design de projetos, implementação dos projetos e suporte técnico também. Dito isso, repasso a bola aqui para o Juliano, que vai falar sobre CICD de Java Spring Boot com o Google App Engine. Beleza. Boa tarde a todos, né, já vi alguns nomes conhecidos aí. Legal. Para o pessoal que é desenvolvedor, assim, já desenvolvedor, vamos dizer assim, que já tem um conhecimento mais profundo, né, eu gostaria de avisar que essa apresentação, ela não tem a intenção de ser uma apresentação, vamos dizer assim, profunda, né, a gente está fazendo uma demonstração de como se pode fazer o deploy automático, né, da aplicação, usando um produto do Google que chama-se App Engine. Na verdade, a gente vai usar mais de um produto, né, mas esse é o produto principal onde a aplicação vai ser publicada. Esse assunto é um assunto, ele é um assunto grande, né, vasto, tem bastante coisa, então, se também está aberto para perguntas a qualquer momento, né, e qualquer momento pode me parar para perguntar e vão ter, talvez, perguntas que eu não saiba responder, porque são, muitas vezes são perguntas específicas de algum processo ou outro processo, né. Eu vou desligar aqui as minhas notificações e vou compartilhar a minha tela. O gol de agora é fazer um deploy automático a partir do Git, né, eu vou pegar uma aplicação Java, Spring Boot, e vou configurar um deploy automático versionado, né, a partir do Git utilizando os produtos do Google. Vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se eu desliguei todas aqui as notificações, então, tá legal. Beleza, tá todo mundo vendo a minha tela, né? Sim. Então, tá legal. A aplicação do Spring Boot que eu vou começar é uma aplicação bem simples, né, vim aqui no Spring Boot Initializer, adicionei uma dependência aqui que é uma dependência de Spring Web, fiz essa dependência aqui, que é a dependência que instala a parte de controladores, e MVC lá, e tal, e tudo mais. Baixei essa aplicação, mudei os nomes aqui, é um projeto Maven, Maven, né, Java versão 11, e o Packaging aqui é um JAR. O App Engine para o Java 11, ele suporta o JAR. Tem, em alguns casos, na versão anterior do Java, por exemplo, o Java 8, né, podia ser um War, mas, depois que entrou o Java 11, no App Engine, as coisas ficaram mais fáceis, porque daí a gente não está mais, mais conectado ou preso, né, a utilizar um framework web, que é o Jetting, que é um servidor web lá do App Engine, né, agora a gente pode usar o que a gente quiser. Vai junto à biblioteca aqui no deploy, né, então por isso que eu escolhi esse Spring Web aqui, baixei esta aplicação aqui, e aí esta aplicação está aqui, na minha tela agora, né, esta aplicação, eu vou apagar alguma coisa nela aqui, antes da gente começar, deixa eu ver aqui, né, eu vou remover o Git daqui, porque esse Git aqui nós vamos criar ele depois, né, ao contrário, beleza, então, esta aplicação aqui não tem nenhum repositório Git aqui ainda, né, eu acabei de apagar ele, já tinha um que eu tinha feito para testar, porque tem algumas, né, tem, para fazer o processo todo com vocês desde o começo, né, eu tive que fazer a aplicação funcionar primeiro, porque tem um conjunto de APIs no Google, que eu preciso ligar antes, e essas APIs demoram, às vezes, para ligar e para funcionar, permissões e tudo mais, então, por isso que eu deixei tudo mais ou menos prontinho. Então, aqui nós temos uma aplicação Spring Boot, que ela é muito simples, né, ela só tem um controlador aqui, que é esse ROM, né, e tem aqui esse Hello World aqui, que eu fiz aqui, que ele retorna assim, um controlador só, o POM dele, para quem é programador Java aí e tal, conhece aqui como é que funciona isso, ele tem o gerenciador das dependências aqui, do Spring Boot e tal, estou subindo um Tomcat, e é isso aí, né, e o resto aqui são as bibliotecas do próprio Spring aqui e tal. Beleza, eu vou rodar essa aplicação. A IDE que eu estou usando aqui é o VS Code, né, no caso do Eclipse, e do IntelliJ, por exemplo, e outras IDEs aí que o pessoal pode usar, tem plugins do App Engine, que se pode baixar esses plugins, e configurar, e deixar ele conectado e tal, mas eu vou fazer aqui, eu gosto de usar o VS Code, porque eu sou old school, e eu gosto de fazer as coisas e saber tudo o que está acontecendo, não gosto que tenha nada transparente, né. Então, aqui no VS Code, a execução de uma aplicação Java é editada por esse arquivo aqui, que é o Launch, eu tenho a minha classe aqui, onde tem o meu main, a minha main classe do Java, quem não é do Java, este aqui é o entry point da aplicação, né, que está aqui nessa classe aqui, e aí, aqui eu tenho um controladorzinho, essa aplicação não faz mais nada, eu vou ligar ela aqui, se a gente tiver sorte, ela vai funcionar, né, sabe como é que é, quando a gente vai mostrar, nunca dá certo, né, aí o desenvolvedor diz, ah, na minha máquina estava funcionando, né, vamos ver aqui, então, ó, está aqui ela, eu estou rodando ela na minha máquina aqui, né, localhost, tal, versão 1, se eu venho aqui e mudo para a versão, vou chamar de versão local, salvei o arquivo, vou restartar ela aqui, né, vou vir aqui, ali, está ali, essa aplicação aqui, beleza, então, agora a primeira coisa que a gente faz, é, vamos botar ela para rodar no App Engine, né, porque, vamos fazer um deploy manual dela, né, eu tenho um projeto aqui, que a gente criou para essa série de apresentações, que a gente está fazendo, esse aqui é o ambiente do GCP, para as pessoas que não conhecem esse ambiente, né, é o ambiente cloud do GCP, ele tem uma hierarquia, onde a unidade fundamental dele é a organização, e dentro dessa organização, a gente cria projetos, e estes projetos são associados com billing accounts, e aí, cada projeto, dentro de cada projeto, tem os recursos que a gente utiliza, entre eles, máquinas virtuais, bancos de dados, e todo aquele universo que o Google oferece, né, e o produto que a gente vai usar agora, chama-se App Engine, o App Engine, ele, eu já estou nesse projeto aqui, tudo mais, né, eu vou entrar aqui no App Engine, posso entrar por aqui, posso entrar aqui, por esse lado aqui também, ó, aqui está ele aqui, claro, eu já tenho uma versão rodando aqui, da aplicação, porque, uma vez que a gente faz o deploy de um serviço default, a gente não consegue apagar ele mais, né, porque ele, enfim, tem que ter sempre um default, então, esse serviço que está aqui, agora mesmo, é a mesma aplicação, né, estou clicando aqui em cima, ele vai demorar um pouquinho para ligar, porque ele está com uma instância que acorda, ó, está com aquela versão antiga, né, eu vou agora fazer o deploy de uma versão nova, que é essa versão que está rodando localmente aqui, para fazer esse deploy, eu preciso me conectar usando o gcloud, o gcloud é um google cloud SDK, né, que é uma ferramenta instalada no computador do desenvolvedor, ou do time de deploy, para poder utilizar uma linha de comando CLI, né, para poder fazer as coisas no Google, então, aqui, antes de fazer qualquer coisa, tem que fazer um gcloud init, para ele inicializar e autenticar, né, autenticar, é escolher o projeto que a pessoa vai trabalhar, e essas coisas, eu já estou, aqui, autenticado com a minha conta, né, já estou também, no projeto, porque eu já dei um init, e eu já estou autenticado, né, então, o que eu vou fazer, para fazer o deploy da minha aplicação, eu vou fazer assim, gcloud app deploy, ele já identificou que tem uma aplicação aqui dentro, né, que é uma aplicação de App Engine, tudo mais, ele, ele já sabe de tudo isso, né, um dos lugares onde ele olha, aqui dentro tem um App Engine, uma pastinha, né, e tem um app e a ml, que é onde eu faço algumas configurações aqui do App Engine, aqui dentro desse app e a ml, eu estou dizendo que eu vou usar o runtime java, né, vou dizer que a minha instância é uma f2, tem dois tipos de instâncias, basicamente, as fs e as bs, f2, f4, f8, acho que é, f1, cada uma tem memória diferente, processador diferente, escala diferentemente, né, porque o App Engine é um serviço que escala automaticamente, então a gente tem uma série de parâmetros aqui dentro desse app e ml, que não é o tema hoje aqui, mas basicamente é aqui que a gente configura a aplicação, e é aqui que o gcloud olha, se é uma aplicação do App Engine, quando a gente roda o comando gcloud app deploy, então beleza, eu vou dizer para ele que ele pode fazer um deploy aí, se a gente tiver sorte ele vai funcionar, ele está fazendo o deploy, esse deploy, a hora que ele terminar, vai aparecer aqui, aqui nas versões da minha aplicação, tem uma versão aqui, que é essa versão, com esse número grande aí, daqui a pouco, a hora que ele terminar, ele vai atualizar a outra, vamos ver aqui, vamos dar um refresh aqui, o próximo deploy que eu vou fazer, ele cria esse número de versão aqui automaticamente, mas eu posso escrever esse número de versão aqui, se eu quiser, botar o número de versão que eu quiser, já vou mostrar como é que se faz, ele terminou, então aqui vai aparecer a outra versão, claro, aqui ele automaticamente já trocou, ele trocou de versão para a versão nova que eu publiquei, eu poderia fazer um split, um split entre uma versão e a outra, que manualmente se eu quisesse, mas aqui a gente vai fazer assim, eu vou excluir essa versão, posso excluir essa daqui, não tem nenhum problema, se eu quiser especificar a versão, eu tenho que botar aqui assim, um menos menos version, estou olhando na minha cola, que tem uma colinha aqui do lado, botar a versão V1, por exemplo, e vou fazer um deploy da versão V1, esse é o primeiro passo para a gente fazer um deploy, que é o deploy manual, beleza, o segundo passo, ele já vai subir a versão aqui, agora, para a gente fazer um deploy, vamos dizer assim, integrado, com o Git, por exemplo, nesse momento, não tem nenhum Git aqui, nessa, nesse código, não tem o Git, para quem não sabe o que é o Git, eu suponho que, várias pessoas que estão aqui presentes, saibam o que é o Git, mas eu não estaria fazendo o meu trabalho, se eu não estivesse dizendo o que é o Git, o Git é um repositório de código, para justamente, a gente compartilhar código, entre vários desenvolvedores, e também fazer controle de versão, de código e funcionalidades, e mesclar o código, de um desenvolvedor, com o do outro desenvolvedor, sem, que a gente, sem que, que se sobrescreva, e se perca, que todos trabalhem, por cima do código, e vira uma bagunça, eu acabei de fazer o outro deploy, da outra versão, está ali a versão 1, e a outra versão ficou aqui, dar nome para as versões, é muito importante, para a gente, que a gente possa controlar, eu estou apagando, cada uma delas, porque essa versão aqui, ela custa, manter, uma lista grande, de versões aqui, tem custo, então, é por isso, que eu estou apagando elas aí, mas elas podem, nós já vamos fazer, uma brincadeira com elas aí, então beleza, então agora, eu vou meter, o meu código no git, vou criar um repositório aqui, git init, como é sabido de todos vocês, ele já cria uma branch main, que é a branch default, que antigamente era master, para o pessoal das antigas, mas hoje em dia é main, tal, beleza pura, eu vou vir aqui, deixa eu duplicar, essa telinha aqui, aqui no Google Cloud, existem repositórios de código, também, são gits, gits como a gente tem por aí, no github, e git lab, mas o que a gente recomenda, para esses repositórios aqui, é que geralmente um projeto aqui no git, aqui no gcp, no Google, ele está associado a um conjunto de aplicações, a uma aplicação, ou a uma aplicação, isso é sub-aplicações, porque uma aplicação pode ser uma coisa complexa, ela pode ter vários bancos de dados, várias aplicações, pode ter micro serviços, pode conviver linguagens diferentes, podem usar serviços diferentes, pode ter uma aplicação que está lá dentro do App Engine, pode ter um pedaço dela está no App Engine, outro pedaço está ali em Kubernetes, aí tem um outro pedaço que está em um grupo de instâncias gerenciadas, com load balance na frente, um conjunto de códigos, com linguagens diferentes, pedaços em .NET Core, pedaços em Node, pedaços em Java, Python, um conjunto de coisas, e esses repositórios de códigos, podem estar espalhados, tipo no GitLab, ou no GitHub, ou depende do Git, que a empresa, que o time de desenvolvimento está usando, né, e claro, nesses GITs externos, tem mais código ainda, porque tem código de outros projetos, e de outras aplicações, então o que a gente recomenda, vamos dizer assim, entre aspas, ou o que eu recomendo, né, porque talvez, como dizia, na outra palestra, eu também falei isso, como dizia o Rousseau, né, a gente não tem como escrever um artigo, né, ou falar sobre um fato, sem dar a nossa opinião, né, então na minha opinião, vamos dizer assim, o que eu recomendo, dentro da prática, aí do dia a dia, é que se mantenha, dois repositórios de código, um repositório, que é o repositório de trabalho, da equipe de desenvolvimento, e que aí vai estar externamente, no GitLab, no GitHub, em qualquer outro repositório de código, e aqui dentro do projeto, do GCP, onde a aplicação vive e funciona, tem um repositório de código dela, de deploy, então todo o código que roda nesse projeto, estaria aqui, e aí se pode criar, dentro do time de DevOps, né, que é o time que faz o deploy da aplicação, é um repositório remoto, que é o repositório, por exemplo, que é o Google, aí tem a origem, né, que é o repositório de desenvolvimento, de trabalho, testes, e vai para a equipe de quality assurance, de todo o processo de DevOps envolvido, né, nessa aplicação, e aqui dentro do repositório de código do Google, teria um outro repositório remoto, chamado Google, ou deploy, que seria o repositório de deploy. Eu recomendo fazer dessa forma, por algumas razões, né, uma delas é a segurança em conectar o Google com o repositório externo, utilizando contas de serviço e tudo mais. Tudo bem, pode ter alguém que talvez ache que, ah, não, tudo bem, isso, aquilo, mas as permissões que os desenvolvedores têm lá no repositório, no outro repositório de desenvolvimento, as permissões que tem aqui, enfim, tem uma série de vantagens de fazer isso aqui. Então, eu vou criar um repositório aqui, né, vou criar um repositório novo, vou chamar ele aqui de QI demo, né, o projeto que eu vou usar aqui é esse projeto aqui, QI desvendando o GCP, peguei o ID do projeto, coloquei aqui, tá, ele já apareceu aqui para mim, vou dar um create. Aí, beleza, eu vou dar um push do código que eu tenho, né, então aqui nesse caso, ó, tô adicionando um remote, vou adicionar esse remote aqui, tô chamando de Google, né, podia chamar de origem, mas na verdade a gente vai chamar de Google, a gente vai interpretar aqui, na verdade, origem, né, é o repositório de desenvolvimento, e o repositório que chama-se Google, né, o remote, chama-se Google, né, porque isso aqui é, às vezes, eu gosto de mencionar que às vezes o pessoal não sabe disso, né, isso aqui que tem aqui é só o nome do repositório remoto, né, eu podia criar um outro chamado origem aqui, que fosse do lado do GitLab, por exemplo, né, beleza, aqui estão meus arquivos aí e tal, papapá, 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 beleza, não vou colocar nada no Ignore, vou dar o First Up aqui, né, beleza, subi ele, e vou dar um Push, Google Main, ó, beleza, tô subindo meu código, aqui ainda não aparece nada, vou dar um refresh aqui, tá o meu código aqui, né, com um pouco de sorte, ele deve aparecer aqui, tá aqui ele, beleza, então agora, a partir desse código que tá aqui, a gente vai fazer um deploy, pra dentro do App Engine, como é que a gente faz isso, então a gente já tá em dois produtos aqui do GCP que a gente tá usando, né, um deles é o próprio App Engine, e o outro é o Cloud Source Repo aqui, né, tem um produto a mais agora que a gente vai adicionar, deixa eu só criar outra tab aqui, que chama-se Cloud Build, esse Cloud Build aqui é onde nós vamos configurar, já tem os builds que eu fiz aqui de teste, né, mas faz de conta que ninguém viu essa tela aí, O Cloud Build, ele é uma ferramenta fundamental para o processo de DevOps dentro do GCP, se pode usar outras ferramentas também pra fazer isso, mas ele é que faz o papel do cara que vai compilar o código, vai fazer deploy do código, e vai fazer um conjunto de outras coisas, pode executar testes antes de publicar, pode dar pau se algum teste dá pau e não publicar, vai controlar as versões, vai controlar se a versão é promovida ou não é promovida, ele faz uma série de coisas, é um robô, né, algumas ferramentas de mercado aí, o Jenkins, né, que é um que faz isso aí também, tem também o Ansible, né, que é uma outra ferramenta que também, eles têm funcionalidades diferentes, né, é que no GCP essas ferramentas, essas ferramentas de mercado, ou bastante usadas, elas fazem bastante coisa em uma ferramenta só grande, né, aqui no GCP a gente tem vários pedacinhos de coisas, como serviços gerenciados, que fazem aquele conjunto de coisas que essas ferramentas fazem, e nesse caso do Build, esse aqui é o cara dentro do GCP, então a gente cria uma trigger aqui dentro, desculpa, vou chamar de QIProd, de produção, essa trigger vai ser disparada, quando ela recebe um push, em uma branch do Git, o Git que a gente vai escolher, vai ser o próprio repositório aqui, já está conectado com as permissões, certinho, se ele receber um push na branch main, ele vai fazer, ele vai disparar isso aqui, aí quando ele dispara, ele vai executar um conjunto de passos, steps, né, passos, que estão descritos em um arquivo, que ele vai procurar lá dentro da aplicação, e aqui eu digo qual é o nome desse arquivo, esse aqui é o nome default, a sintaxe desse arquivo é a ANL, beleza, tem outras coisas aqui, que a gente não vai especificamente entrar em detalhes agora, vou criar esse gatilho aí, está aqui o gatilho, uma beleza, aqui dentro da aplicação, eu já tenho um arquivinho aqui, que é o Cloud Build, eu já fiz um aqui justamente, eu vou comentar essa linha de código aqui, porque tem várias coisas que a gente vai fazer hoje aqui, se eu der tempo, nesse primeiro momento, simplesmente a gente vai fazer um app deploy, então, esse arquivo Cloud Build, onde tem os steps, cada step aqui dentro é um container, um container que tem instalado dentro desse container, um runtime de alguma coisa, de algum comando, tem vários aqui, tem um container do Ubuntu, tem um container para bash, tem container para o GSutil, tem container para instalar o robot framework, para fazer testes, tem container de tudo que se pode imaginar, esse container, quando ele é instanciado, inicializado pelo Cloud Build, ele é automaticamente conectado ao sistema de arquivo, da aplicação, que é o Git em questão, que está sendo disparado lá, no Cloud Build, e aí dentro desse sistema de arquivo, a gente pode fazer coisas, a gente pode copiar arquivo de um lado para o outro, pode mudar nome de arquivo, pode, enfim, fazer várias coisas, nesse primeiro passo, eu estou conectando, estou chamando um container que tem o runtime, do Cloud Builder, do próprio Google, e que é o Gcloud, que é o mesmo comando que a gente usou aqui, que a gente escreveu aqui, escreveu Gcloud, e, homogêneo. Opa, desculpa, é que eu devo ter aplicado um atalho aqui, de tecla no teclado, aqui apavorado, apertando os botões aqui, e ficou mundo, desculpa. Obrigado, Wagner. Então, eu estava explicando que aqui eu vou dar um comando que chama-se Gcloud App Deploy, que é o mesmo comando que a gente estava fazendo aqui, que a gente fez aqui, só que eu vou fazer através do container lá do Cloud Build. Para isso, eu vou dar um git commit, primeiramente, comentar aqui, deploy, Cloud Build, e vou dar um push. Google, a nossa branch name. Beleza. Fiz um push aí, agora, com um pouco de sorte, nós vamos ver aqui, o nosso deploy acontecendo aqui. está baixando o código aqui, fazendo o deploy da versão, por exemplo, uma versão nova, com aquele número doido lá, tal, e está levantando a nossa aplicação. Muito bem. Bem, então, agora, enquanto a nossa aplicação levanta, vamos supor que nós temos aí, queremos botar um versionamento, eu vou escrever mais um argumento aqui, então, eu vou chamar de version, né, version igual, vou botar aqui, build, vou chamar aqui assim, build. por exemplo, né, vou, vou dar um push, um commit de novo, e vou dar um push de novo. É, mas antes de dar o push, vou dar uma olhada, como é que está o nosso build. Ó, nosso build está chegando ao final aqui, ó, beleza, um build com sucesso. Então, a aplicação foi feito, o deploy da aplicação, a aplicação está aqui, né, eu posso vir aqui nesse, nesse, nesse URL aqui, e aí eu vou carregar a aplicação. Ela demora para esquentar as válvulas, porque ela está com uma instância do tipo F1, né, e aqui dentro do App Engine, está aqui a outra versão, né, agora eu estou querendo colocar um nome de versão aqui, né, porque esse nome aí está meio feio, então eu venho aqui e coloco a versão do tipo build, vamos ver se vai funcionar isso aí. Nem sempre tudo que eu vou fazer aqui vai funcionar de primeira, hein? A vida é dura, como todo mundo aqui sabe. Vamos ver esse deploy aqui como é que está. Agora, então, vamos supor que nós temos aí, ó, ele está saindo aqui, target version build, ó, posso botar o nome de versão que eu quiser, né? Só que acontece que botar um nome de versão assim, meio, assim, pô, e se eu quiser controlar a versão pela branch, né, ou pela tag do git, por exemplo, porque esse negócio de eu ficar escrevendo versão toda a vida nesse arquivo aí, não tem nada a ver, isso tem que ser automático, né? DevOps é automático, DevOps é automático, e isso é uma lei. Então, a gente vai automatizar isso aí, utilizando um recurso que tem aqui dentro. do cloud build, que é a substituição de variáveis aqui dentro do nosso trigger. Ô, Juliano, tu consegue só dar uma aumentadinha na fonte aí, ou um control mais aí, para a gente enxergar um pouco melhor, porque os cegos sofrem. Tá, beleza. Cringe, né? O pessoal cringe aí, tem esse problema aí, eu sei como é que é. Beleza. Então, aqui, para a gente fazer uma, vamos dizer assim, automatização, né, da versão através do nome da branch, por exemplo, né, eu vou colocar uma variável aqui, e essa variável eu consigo fazer substituições, né, at runtime. Deixa eu pegar a minha colinha aqui, que eu fiz uma cola aqui, para substituir, né? Ó. Aqui, eu vou pegar essa variável aqui, na verdade, eu vou pegar esta primeira aqui, ó. Aí também serve um zoominho, aí também ia ser bom. É, mas é que o zoom ali, eu não consigo dar o zoom ali, neste caso. O meu código aqui, é bom, se melhorou, né? Opa, agora enxergo. Beleza, muito obrigado. Tem algumas variáveis que a gente pode usar, né? Por exemplo, o nome da branch. Vou colocar essa variável aí, com o nome da branch. É claro que existem regras, né? Vamos dizer assim, existem regras. Regras para o nome de versão, né? Então, o nome de versão, se... Bom, agora eu vou colocar aquela variável lá, aqui dentro do Cloud Build. Fazer aqui. Existem regras para o nome de versão, então, se a branch, nesse caso aqui, tiver um nome muito doido, vamos dizer assim, né? Aí, ele vai dizer que o nome de versão é inválido. Tem regras do nome de versão no App Engine, né? Eu não posso usar ponto, não pode usar, tem umas coisas ali, umas regras de... Não pode usar, né? Vamos ver se o nome vai funcionar aqui direitinho. Vamos aqui no Build, vamos ver se ele vai, se ele não vai dar nenhum erro aqui com a minha variável. Ó, tá aqui, ele pegou o nome da branch aqui, e botou a branch main. Pegou o nome da branch, que é a branch, então, existe algumas regras de substituição ali dentro do trigger, né? Aqui dentro, nessas substituições aqui, quando a gente substitui, substitui, né? Pode ter uma branch, por exemplo, que chama-se staging v1.0, ou não sei o que, alguma coisa, né? Que é o nome daquela branch, daquela versão. Ou uma tag, por exemplo, que a gente tagueia a versão lá dentro do trigger aqui, também se pode pegar, tem várias variáveis que podem ser usadas aqui, que são pertinentes ao processo de deploy. Variável tipo o nome da branch, tag, e várias coisas que tem aí, tem relacionados ao git, usuário também tem aí, tem um montão de coisa. Uma lista gigante. E também se pode fazer substituições utilizando expressões regulares. Então, aqui na minha colinha, eu tenho algumas substituições para ser feito, para pegar uma branch, por exemplo, substituir pontos, né? Por exemplo, aqui, substituir ponto por traço, ele pega de baixo para cima. Então, a primeira é essa aqui, ele pega o nome da branch, depois eu substituo do nome da branch um traço, os underlines, porque não pode ter por um traço, aí depois também os pontos por um traço, né? Então, e aí, então, quando a gente faz o deploy, se a gente vai lá no App Engine, vamos olhar aqui as versões, estão todas as versões aqui que a gente fez, a versão main, que é o nome da branch, né? Então, a versão build e as outras versões. Eu vou dar uma apagadinha aqui, que é para, né? Ah, essa daqui está serving, está vendo? Beleza, 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 beleza. Muito bem. Agora, próxima parte. Vamos supor, agora nós vamos usar mais um serviço do GCP. Nós usamos até agora o App Engine, usamos o repositório de código, o Cloud Source Repository e usamos o Cloud Build. Nós vamos usar mais um agora que é o Secrets, que é onde a gente guarda informação que a gente não quer deixar compartilhada no Git, por exemplo. Ou, simplesmente, são informações referentes a diferentes ambientes, né? Que a gente quer fazer ou alguma coisa desse tipo e que são informações que a gente quer, por exemplo, chaves de API, né? Senhas e coisas que uma aplicação não tem. pode ser usado variáveis de ambiente dentro do App Engine para armazenar essas coisas também, mas em momento de deploy, mesmo que sejam variáveis de ambiente, essas variáveis de ambiente, elas estão, elas são definidas dentro do App Engine, aqui dentro do App IAML. E aí a gente não quer deixar esse App IAML com chaves de APIs e coisas desse tipo aqui no Git, e nem no Git do desenvolvedor, nem em lugar nenhum, porque são chaves de API, elas têm que estar em lugar seguro, não pode ser usado pelos outros e tal. Então, o que a gente faz para resolver esse problema aí? A gente vai num produto que chama-se Secrets, Secret Manager. Aqui, nesse Secrets, a gente cria um secret, vou chamar aqui de demo rod, por exemplo. Deixa eu olhar qual é o melhor nome para colocar para ele aí na minha cola, porque tá beleza, deixa eu ver onde é que eu estou fazendo ele aqui. Aqui, eu vou usar também uma variável para poder pegar o secret correto para o ambiente correto, né? Vou criar uma variável lá, depois, no trigger, para falar dessa variável, para pegar o secret correto para aquele ambiente específico. Vou chamar de env, né? De environment. Então, aqui eu já tenho o nome do meu arquivinho aqui, eu já vou usar esse, né? Vou fazer assim, vou dizer que esse é um ambiente de produção, então eu vou colocar app prod, né? E aqui no valor dele, eu vou copiar o meu secret, né? Vamos dizer que eu tenho aqui uma chave de API aqui dentro, que eu quero colocar aí. Uma variável de ambiente, né? Lá no GCP e tal, onde tem aí a minha, minha chave da minha API, alguma coisa aí e tal, né? Que eu não quero que seja compartilhado. Eu também vou dizer que esse serviço aqui, ele é, eu vou mudar esse serviço aqui e vou chamar ele de serviço de produção, né? Tal. Beleza. Vou criar o secret aqui. Aí ele está guardado. Esse secret aqui, ele pode ser dado permissões para ele aqui, tem várias coisas que são possíveis de se fazer aqui para desenvolvedor não ter acesso, para só o time de DevOps, né? E de deploy da aplicação poder ter acesso, para não ficar compartilhado e para ficar seguro, né? Às vezes, uma aplicação, como eu estava falando no começo, dentro de um projeto do GCP, uma aplicação, ela fica bastante grande, né? A gente já conhece aí, trabalha aqui no dia a dia com aplicações que são grandes, né? Que tem muitas instâncias, tem muitos serviços diferentes, tem serviços gerenciados, tem Kubernetes, tem grupos de instâncias, tem o App Engine, tem Cloud Functions, tem um montão de coisas. Então, os que acessam várias, que tem vários tentáculos aí, inclusive, para ambiente interno, tem senhas de bancos de dados que são acessados dentro do ambiente da empresa, por exemplo, através de uma VPN, e essas senhas, inclusive, existem processos, empresas que fazem auditorias de security assessment, que verificam a qualidade, né? Ou o cuidado e o compliance do gerenciamento e o mantenimento, né? Dessas, dessas senhas, e que é importante isso, né? Como se diria em inglês, eu não posso falar o suficiente sobre isso, do tão importante quanto é manter a coisa, compartilhada com quem deve estar compartilhado e segura, né? Então, aqui, vamos dizer que dentro desse arquivo que eu acabei de colocar aqui, tem chaves de API, variáveis de ambiente com acessos e tal e tudo mais. Aí, agora, no momento do deploy, eu tenho que pegar isso aqui e copiar lá para dentro da minha aplicação e subir lá para o Open Engine naquele momento. Então, eu vou vir aqui no nosso build, né? E já vou descomentar uma linha de código que tem aqui, que é essa aqui e essa outra aqui, ó. Nesse processo aqui, estou usando uma linha de comando aqui do Secrets, Gcloud, Secrets, Version, Access, Latest, que é para pegar a última versão e tudo mais. Pego o Secret, que é o nome que eu dei para o Secret, só que, opa, lá estava como app, app, né? app, tracinho, prod, e aqui está env. Então, a variável de ambiente aqui, né? Que eu tenho que vir aqui no meu build, no meu gatilho, eu vou colocar a minha variável aqui, porque não tem, né? Vou vir aqui, uma variável aqui, só tem a versão aqui, eu vou colocar uma que vai ser env. E vamos dizer que esse aqui é o ambiente de produção. Beleza. Quando o Cloud Build carregar, ele vai olhar lá dentro do build, aquele arquivo lá, vai olhar essas variáveis que existem aqui e vai substituir por esses valores aqui. Falar de novo que esses valores aqui, eles têm também funcionalidades, tem variáveis que são variáveis inerentes ao próprio processo de build. Beleza. então agora eu vou fazer um deploy. Vou dar um commit aqui, vamos ver com um pouco de sorte se tudo vai funcionar. Vamos lá olhar como é que está o build. Está ele aí, tudo mais, tá, tá, tá. Está pegando, eu estou copiando a variável lá do secrets, jogando dentro de um arquivo local ao git, que na verdade é o sistema de arquivo do próprio build, né, estou renomeando ele e jogando ele lá dentro daquele diretório lá, que é o diretório esse, aqui onde tem esse app aqui, que aqui está apagado, está comentado e está como v1. O que eu coloquei lá no secrets aqui está como service prod. Essa tag service aqui dentro desse arquivo appml vai criar um outro serviço aqui dentro do app engine aqui em services, né, eu tenho só um serviço aqui até o momento, que é o default. Quando ele terminar o build, se a gente tiver um pouquinho de sorte, né, vamos dizer assim, ele vai criar outro serviço chamado prod. Inclusive, ele já colocou aqui, target service prod, a versão main, que é o nome da branch, e ele vai teoricamente, né, com um pouco de sorte, aparecer aqui esse serviço novo. Juliano, como é que você está de tempo aí? Isso, esse aqui é o último deploy, é isso aqui, apareceu aqui, apareceu o serviço prod aqui. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né, é um processo aparentemente simples, né, é um pequeno passo, né, dentro do CICD do Google, mas em conceitos é um grande passo para o desenvolvedor entender essa parte aqui, porque utilizando essas variáveis do Cloud Build e utilizando o Secrets para manter a coisa segura, né, e as informações ali dentro e usando as variáveis e os comandos do Cloud Build para copiar esses arquivos e manipular, pode-se ter vários gatilhos, vários repositórios de código, o Cloud Build pode, com seus containers ali e passos de runtime, executar desde praticamente qualquer coisa dentro do, dentro de uma, de uma VM, dentro de um Cloud Functions, pode chamar um Cloud Functions, pode fazer Deploy de Cloud Functions, pode fazer Deploy de Cloud Run de Kubernetes, de absolutamente tudo que tem dentro do GCP. E com as substituições e tal, a gente tem aí um ambiente completo, né, de CI, CD dentro do GCP. Muito obrigado, né, perguntas e... Pessoal, se tiverem perguntas, agora é a hora. Se eu consigo, se eu conseguir responder, né, porque... Todo mundo tem direito de fazer a pergunta, Isso, é difícil, né, às vezes. Mas também não quiserem fazer agora perguntas, se quiserem mandar depois, o nosso e-mail é contato arroba queimetework.com.br O Roger, o Roger, eu ia perguntar se o Rogerinho não quer perguntar nada, o Rogerinho faz perguntas difíceis. Ah, deixa ele, deixa ele, se quiser perguntar, E aí, Juliano, tudo bem? Tudo beleza? Te vi aí desde o começo, fiquei até com vergonha. Quem dera. Não, eu estou participando, parabéns pela apresentação. Muito obrigado, obrigado por ter vindo. Foi show. Muito bom. O Rogerio é nosso cliente aqui da QI Network, né, o Rogerio da Microwork, que moveu alguns workloads aí para o GCP há uns dois anos, né, isso a gente acaba se falando bastante. Obrigado aí pela presença, Rogério, obrigado pela presença de todos, na verdade, se quiser ainda temos uns minutinhos aí para fazer perguntas, está livre aí, se vocês quiserem fazer perguntas no chat ou ao vivo. Para quem, por acaso, não está inscrito em outras sessões, né, eu passei o link agora, a gente vai ter uma sessão nova do Desvendando o Google Cloud dia 8, do 3, que vai ser automatizando tarefas usando o Cloud Functions, né, então isso aí vai ser uma sessão legal e a gente vai seguir sempre assim, quinzenalmente, né, a cada duas semanas a gente vai ter uma sessão do Desvendando o Google Cloud revezando as terças com sessões a respeito do Workspace, que é uma outra, uma outra trilha que a gente está trabalhando. também tem a nossa jornada de modernização de infra, que eu queria convidar a todos para conhecer, que é essa aqui que está na tela, é o link para acessar direto a nossa jornada de modernização de infra, é esse aqui. A jornada de modernização de infra, a empresa ganha os serviços aí de discovery e design, podendo até receber a parte de implementação dependendo do seu projeto, né. Então, a gente tem uma série de subsídios aí que podem facilitar essa migração para o GCP ou subida de novos workflows ou novos desafios aí que vocês tenham no Google Cloud. onde a gente oferece toda a parte de discovery, design de projeto e eventualmente até a própria implementação do projeto para vocês. O link está aí na tela, passei aqui no chat também. Enfim, caso não tenhamos mais perguntas, a gente vai encerrar por aqui e ficamos à disposição pelo nosso site que é network.com.br para tirar qualquer dúvida e para que vocês possam trazer os projetos de vocês, o que vocês tenham necessidade de aprendizado ou mesmo de fazer o movimento de algum workload para a nuvem ou transferir de outra nuvem, enfim. O que vocês tiverem necessidade em relação ao Google Cloud, a gente vai estar à disposição para atender. Tem uma pergunta aqui, sim, esse treinamento vai ficar disponível, a gente vai mandar por e-mail para vocês a gravação. Beleza, gente, agradeço demais a presença de todos e até a próxima, dia 8 do 3, a gente vai falar de Cloud Functions, como automatizar tarefas usando o Cloud Functions. Beleza? Obrigado a todos. Obrigado.